Oi boi, oi saboninha, oi ribadadinha, vocês são lindos Ai que medo Oi boi boi, boi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim, se não comer comida vou levar ela pra mim Oi boi boi, oi do corpo roxo, pega essa criança que não quer comer o almoço Sim, 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 eu pego ela sim, se não comer comida vou levar ela pra mim Oi boi boi, boi do corpo vermelho, pega essa criança que não pente o cabelo Sim, 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 eu pego ela sim Oi boi, oi saboninha, oi, 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 oi da cara verde Sim, 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 pega essa criança que não quer escovar o dente Sim, 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 eu pego ela sim Ah, ah, ah areu, oi, 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 oi Bem,危 отnymi, oi, 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 oi Voi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta Bailó Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e não perder todos os nossos vídeos aqui no canal da Duda. Duda.